Boa tarde, boa tarde, mais um vídeo do Bairro Rodrigues na área, beleza rapaziada? Fazer um vídeo e mandar um salve pra galera aí ó, quero mandar um salve pra Daniela de São José do Rio Preto Quero mandar um salve pro meu parceiro aí ó, AGF300, galera que quiser se inscrever no canal do parceiro lá, beleza? Meu parça, AGF300, Mini Doctor R3, quero mandar um salve pro Mano 600 também, Guilherme Santos, Jonathan, Tangará da Serra de Mato Grosso Mandar um salve pro DJ Ayrton de Morrinhos do Ceará, conhecido como Gringo, LR, beleza parceiro? Rony de BH, Hudson de Porto Velho, Rondônia, um salve pro Otávio de Capinzão, Santa Catarina, um salve pro André Santos Samb1201, um salve pro DNF01 e o Fofão80, beleza rapaziada? Salve pros parceiros aí que pediram Agora nós vamos que vamos Tá piscando, tá gravando Vem embora do trampo, mano Deu uma chuvinha lá no trampo, lá agora de tarde Choveu só num pedaço, olha lá Essas bandas aqui não vai chover Tá sossegado A hora boa Cara, vim por dentro hoje Quase o mesmo tempo que eu levo de, quando eu pego a Dutra, mano Tá, vou por baixo aqui Correria Correria hoje, mano Ó, do Rango eu fui pro Cartório Passar motoco pro meu nome Cartório fecha 5 horas, mano Sai 5 horas do trampo, não dá tempo Nem um moussei, cara Fui direto lá pro cartório Já pra fazer a minha parte lá Já fiz a revisão ontem É, vistoria, quer dizer O mau documento da motococa na segunda-feira, mano Segunda-feira é feriado lá em Guará Aqui a parecida, não é? O mau documento aqui, ó O mato de certinho e show de bola Vou trocar só a tarjeta, né? A placa tá boa Cara Custa abrir um pouquinho Não custa nada, mano Chegar em casa, rapaz Tomar um café Já tem que voltar aqui pra Guará Com a tia do aí, paleta, mano Anda bem, ó Fazer 250 Tá fazendo mal trampar com a Fanzinha 125 Ah, ontem eu fiz a vistoria aqui, ó Paguei 80 reais de vistoria No Brasil, o que é fogo, né, cara? Uma facada, tudo que você vai fazer, mano Compra motoco, tem que transferir pro nome Tem que pagar a vistoria Aí já tem que trocar a tarjeta da placa Já paga Já paga Nossa, mano Tem que pagar é tudo, mano Essa aí, rapaziada Até o próximo vídeo Um forte abraço a todos aí E fui E fui